SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta Estudos comprovam, 21 dias é o tempo que o cérebro leva para assimilar um novo hábito. Desafiamos 10 profissionais de 5 grandes empresas a transformarem sua rotina e terem uma vida mais saudável. Eles terão 21 dias para alcançar suas metas com a ajuda dos nossos especialistas. E eu estarei junto com eles acompanhando cada passo dessa jornada, aqui. No Manac Saúde, Hora da Mudança. É interessante quando a gente muda esse hábito e as pessoas passam a perceber ao seu redor. Os vizinhos, André, chegando da Malhação, André, foi caminhar hoje? Então assim, quando a gente não vai caminhar, as pessoas, André não passou aqui hoje, então assim, muda realmente a rotina, as pessoas percebem, né? Isso realmente motivou toda uma célula social da minha vida, eu achei isso muito interessante. É um outro ritmo de vida, né? É um sedentarismo que eu estava, que hoje eu não tenho. Eu tenho que ter uma atividade física durante o dia. Como a gente dizia na época do exército, está no sangue, né? Entranhou de uma forma muito legal. Eu acho que o que mais me surpreendeu em relação a essa mudança toda de rotina foi a alimentação. As baianas do acarajé devem estar muito chateadas, porque eu não tenho comida acarajé nem nos finais de semana, né? Dei um tempo realmente. E eu pensei que eu ia sentir mais, ia sentir muito mais ansiedade, mas tenho conseguido fazer com muita tranquilidade, graças a Deus. É isso aí, galera. Casamento não é só na saúde, na tristeza, na alegria, na doença, não. É no exercício físico também, viu? A preguiça é algo que eu quero descartar do meu vocabulário e que ela esteja bem distante de mim. Não quero conta com ela. Eu acho que quando você faz das atividades com algo mais natural, com um hábito, é muito mais gratificante e prazeroso, né? Tanto que já é algo... Isso da caminhada mesmo, no meu dia a dia, já é algo natural. No dia que eu não faço, eu já me sinto estranha, porque faz parte. É como se eu tivesse deitado sem escovar o dente, sente aquele incômodo e você tem que escovar para você poder dormir mais tranquila. Estamos entrando na reta final do Manac Saúde aqui em Camaçari, na Bahia. André e Tamires ganham cada vez mais consciência de suas ações e estão muito bem preparados para encarar os últimos dias. O que faz é me sentir desenferrujando, na verdade, né? Voltei devagarzinho, com um pouquinho de receio, mas já me sinto mais leve. Também procurei me poupar os movimentos, mas assim, só em estar voltando já é uma felicidade muito grande. O sol quente, tinha muito tempo que eu não jogava, dois anos. Então, participei 40 minutos do futebol, então isso me deixou um pouquinho dolorido. O corpo tá um pouquinho cansado, dolorido. Claro que eu respeitei o tempo que eu tinha, né, sem praticar essa atividade, né? Fui bem devagarzinho. Mas, fui bem, mas assim, eu percebo que para eu voltar essa atividade ainda tenho que perder bastante peso. O sobrepeso e a carga sobre os joelhos a gente acaba sentindo um pouquinho. Mas, essa vontade de voltar o mais rápido possível, essa volta da atividade física, talvez me fez pular uma etapa, né? Então, opa, não era o momento agora, vamos perder mais peso. Então, assim, eu preciso ter ainda esse cuidado. Então, assim, eu tenho que estar muito mais atento a isso. Eu acho que eu vou voltar a jogar futebol, sim, né? Talvez não num ritmo de todos os finais de semana, mas talvez um domingo sim, um domingo não. Então, assim, foi um teste para ver como é que eu estava, mas eu pretendo perder muito mais peso para voltar essa atividade de verdade. Eu tô curtindo a vida sentindo prazer em outras coisas, né? De você estar fazendo uma atividade física, você estar bem com o seu corpo, você estar cuidando da sua saúde, né? Hoje a gente vai dar continuidade às orientações dos especialistas. A gente tem feito caminhadas e hoje a gente vai aproveitar aqui a natureza, a orla, né? Para dar continuidade às caminhadas. A gente vai fazer uma caminhada de aproximadamente uma hora. A gente tem conseguido fazer aproximadamente seis quilômetros, seis quilômetros e meio, com um tempo de uma hora aproximadamente. Como eu já falei, estou amando tudo isso. Para mim tá sendo gratificante poder ajudar também, né, minha esposa? Você não tinha companhia, agora tem? Agora eu tenho. Na mesa, no caminhar, eu sempre cheio de companhia. Fala que eu tô te chamando até pra caminhar. É o início, sim, do que eu pretendo. E eu espero, no futuro bem próximo, tá mandando fotos, tá mandando situações da minha família, com resultados muito mais chamativos, a atenção, a nível de saúde, de peso com a minha família, pra que vocês possam ver que isso realmente tá entranhado na nossa vida. Eu acho que a caminhada nunca mais vai sair da minha vida, né? É o que eu completo a minha semana, a semana de academia, de exercícios, né, de hidroginástica. O corpo aquece, só dá prazer de continuar, às vezes não dá vontade nem de parar. Hoje é quinta-feira, dia de balé, e vamos lá. A aula, um alongamentozinho pra iniciar, depois a professora joga duro. Tem gente que pensa que balé é moleza, mas não é não. Tem um mês que eu tô fazendo balé, e eu já fiz na minha infância. Eu parei porque a escola que tinha em Camaçaria, ela fechou. Mas depois não tive a oportunidade de voltar. E através do grupo de dança da igreja, eu reencontrei a professora, e aí voltei a fazer. Respira. E o braço. Respira, ins. Solta, ins. Respira, ins. Circula no pezinho. Cinco. Sete. Oito. E pega de novo no pé. Respira, ins. Prende o abdômen, prende o bumbum. Alonga a coluna, alonga a cervical. Desce os ombros, estica o pescoço, desce os ombros. Então, Tamiris chegou na nossa escola com sobrepeso, então ela veio à procura de fazer balé, uma atividade super prazerosa, que além de tudo emagrece, que é um mito de falar que o balé não emagrece, mas com certeza emagrece, até porque tem toda essa coisa do coordenação motora, da ajuda do alongamento, não só da expressão corporal, mas do fortalecimento dos músculos. Então foi uma das escolhas que Tamiris veio pro centro do movimento. Ficou e fica, 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 solta a mãozinha, prende o abdômen, respira isso, e a mãozinha. Bora lá. Bora, nega, assistir. Isso. Prende o abdômen, prende o bumbum, e... Ah, é uma atividade que eu acho que me dá prazer, pelo fato de ser algo que me lembra a infância, uma atividade que eu já pratiquei há um tempo. É algo gostoso, pra mim é prazeroso fazer. Eu não tenho nem como atividade, pra mim é um lazer mesmo. Acho que a prioridade agora é realmente buscar ter uma vida saudável, tá sempre me hidratando, não só o corpo, mas a mente também, tá vivendo cada momento de forma mais tranquila, sem me cobrar tanto, porém também sempre tendo a consciência do que devo, do que não devo, pensando mais antes de agir. Acho que isso foi algo que mudou radicalmente, nesse sentido, que eu era muito impulsiva. E até na questão de... a questão financeira, eu tentava também substituir um pouquinho dessa ansiedade, comprando alguma coisa. Poxa, já que eu não vou comer alguma coisa, eu vou comprar uma roupa, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E agora não. Eu penso mais antes de fazer qualquer coisa. E até nessa vida financeira, acho que vai ajudar bastante. Eu tô tentando ao máximo colorir o prato pra ele ficar atrativo e me dar mais prazer, né? Em almoçar e me sentir mais saciada. Tô seguindo as dicas da educadora, já fazendo as marmitas no final de semana, que aí durante a semana fica mais tranquilo. E não fica tão cansativo, deixando tudo já preparado. É bem mais prático. Bom, eu quero saber o que que tá sendo mais legal nesse processo todo, nesse desafio do Almanac pra vocês. Tamiri? Pra mim, tá sendo o autoconhecimento. Eu acabava indo muito pela opinião dos outros, né? O que você deve fazer, o que não deve. E agora não. Eu acho que eu tô conhecendo mais meu corpo e meus limites. Acho que isso foi incrível pra mim. E você, André? Pra mim, o que tá sendo o mais importante é a não preocupação com a perda de peso, de emagrecer ou algo parecido. Eu acho que o mais importante tá sendo eu aprendi a viver com saúde, a viver com uma vida mais saudável. Tá vivendo o dia a dia mesmo hoje ou aqui e agora. Exatamente. E assim, se vier a perda de peso, se vier, né, o emagrecimento que vem com a naturalidade foi conseguido através de uma vida mais saudável. Acho que isso foi o mais importante. Eu me sinto mais leve. Talvez a balança, não sei, não diga isso. Mas assim, de dentro pra fora eu me sinto muito mais flutuante. e até a minha ansiedade, eu acho que meu humor mudou também. Uma coisa também interessante é a mobilidade do corpo, né? Você percebe que alguns movimentos que você fazia com mais dificuldade, seja pra amarrar um cadastro num sapato, já tá amarrando um cadastro? Com mais facilidade. Então assim, a gente percebe, né? E você praticando atividade física, né? Você acaba exercitando algumas coisas, alongando de alguma forma, você passa a ter movimentos com mais leveza, né? E já que a gente tá falando em leveza, e a leveza mental? De não se autopunir, não se autocobrar demais? Vocês percebem alguma coisa nesse sentido? Percebo, sim, mas eu preciso me vigiar ainda. Então assim, aquilo que a gente começou no começo, conhecer os nossos limites. Então se eu não prestar bem atenção, eu posso, simplesmente, atividade física, né? Eu exceder um pouquinho e... E excedeu, né? Com certeza. Tô sabendo. Foi jogar futebol? O que aconteceu? O joelho enxou. Te deixaram jogar futebol, André? Falaram, pode ir lá jogar futebol, tá tudo bem? E por que que você foi? Na verdade, era um sonho, né? De voltar a jogar depois de dois anos. Joguei, mas talvez, assim, o que me faltou foi eu limitar essa volta. Agora, como o senhor André foi jogar futebol antes do desafio final, agora eu vou ter que pensar num outro desafio pra vocês dois pro final, tá? Depois vai ser surpresa esse desafio aí. Então eu só vou deixar agora pra vocês boa sorte com o último encontro da equipe de bem-estar. Vocês estão de parabéns, eu tô muito orgulhosa de vocês dois. A gente se encontra no desafio final, que é surpresa. Ok, certo. Beleza? Eu tô bem curiosa pra saber como será o encontro deles com a equipe de bem-estar. Você também? Então não perde no próximo episódio do Amonáxia Saúde, Hora da Mudança. A autoconfiança é outra, né? No final de semana mesmo que eu fui pra praia, eu me senti muito mais confortável comigo mesma. Aquele shortinho que tava mais apertadinho, já tava mais folgado. Por exemplo, eu tava num churrasco na família, onde eu comi carne, mas já não foi daquela quantidade, já pensando de outra forma, e curti bastante a salada do churrasco que achei interessante. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho